Fala galera, beleza? O que fala com vocês é o Force, bem-vindo a mais um vídeo e se estamos de volta com o Levante of Asgore Paintings, continuando a nossa Eden Streak, nossa sequência aqui de vitórias com o Eden, estamos em 15, vamos para a 16, run passada de Eden, a gente foi para a Mother, lembrando que a gente está com dois saves diferentes, um a gente joga só de Eden e o outro a gente joga com personagens aleatórios e, vambora, run número 16, vamos para o The Beast. Olha só, se não começamos de Mine, que... Tá, esse Trinket eu vou dropar, embora ele dê um pouco de cheers. Começamos com uma picareta do Mine, que, por sinal, está tendo série de Mine, hoje mesmo eu vou gravar mais episódios e postar hoje no... Apesar que, quando vocês estão vendo isso, já deve ter, né? Mas enfim, está tendo série de Mine, no meu segundo canal, no Force Indie, onde, né, como o próprio nome diz, é um canal focado em jogos variados e eu quero fazer uma série de Mine, porque eu quero... Eu fico assistindo a galera jogando no servidor global lá no QSMP e me deu vontade e eu, então, na série, meu objetivo é pegar todas as conquistas do Mine e, sim, eu sei que o Mine tem umas conquistas, tipo, impossíveis. Então, é isso, mano. Então, vai lá assistir. É só procurar por Force Indie, ou no final desse vídeo, assim que terminar esse vídeo, já aparece no finalzinho o símbolozinho do canal. E vambora. Bom, a gente tem um começo bom, a gente tem um cheers bom, um dano bom. O picareta do Mine é um bom item, ela também dá um daninho. A gente consegue achar todas as salas secretas, consegue quebrar as pedras. Então, assim, temos um bom começo. Zero dinheiros. Ai, meu Deus do céu. Caraca, esses vasos já foram melhores, né? Esses vasos já foram melhores. A gente tá com o item passivo ali, né, do Crackage Orb. Toda vez que a gente toma hit, ele mostra uma sala no mapa. Inclusive, ele consegue mostrar a sala vermelha, né, a ultra secreta. Embora, né, a gente não tenha a maneira normal de acessar ela. Mas ele mostra. Cara, esses vasos tão muito ruinsinhos, né? Eles já foram mó bons. Mas hoje em dia... Calma. Caraca, eu usei a picareta do Mine toda, basicamente. Quebrei. Caraca, eu quebrei a picareta do Mine. E carrega só no próximo andar agora. Caraca, cara. Eu quebrei ela, mano. Eu pensei que isso iria acontecer um dia. Porque eu nunca... Quer dizer... Raras vezes eu fiz isso. Inclusive, em algum dos vídeos, eu acho que eu tava de TKX e eu neguei a faca. E aí, falaram que era uma sinergia OP. Mas passou, né? A vida é triste. Dá licença, música. Saudades picareta. Tem bons tempos quando eu tinha ela. RANGE UP. O que é que tinha que... Ah, tinha o... Tá, o item da... Da TENTED EV, né? Pensei em comprar o saquinho lá de pick-up, tá? Mas vou economizar. Vambora. Próximo andar. Lembrando, não esquece aí de apoiar o vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha. Tem vídeo de Isaac todo dia às sete e meia. E sexta-feira, dia 16... Eu tô começando a gravar os vídeos de Isaac adiantado. Vai, né? Se eu precisar fazer alguma coisa. Porque eu também preciso focar no outro canal. Então, mas... Ah, é! Eu coloquei esse mod aí. Esse mod. Não é incrível? Quando o Isaac começa do andar, ele bate a cara no chão. Olha que mod incrível. Necessário. Eu diria que é necessário esse mod. Gente, por que vocês estão me cercando? Vocês podem se afastar? Obrigado. Mas sexta-feira, dia 16... Teve... Amigo, falece. Você é muito chato. Sexta-feira teve um videozinho patrocinado de um Ruge Like que vai sair ainda no fim desse mês. Então... Que é o... Eu vou ter que ler o nome. Shogun... Showdown? Cara, por que que a Steam... Nossa, a Steam atualizou. E agora, toda vez que eu quero abrir ela, quando ela tá em jogo, ela não abre. Eu tenho que clicar com o botão direito e pedir pra abrir a biblioteca. Senão ela não abre. Shogun, Showdown, tá certo. Então, dá uma olhadinha lá. Porque, né? Não é sempre que a gente tem isso. É mais um patrocínio que faz sentido, né? Então, dá uma apoiada lá. Deixa um like. Deixa um comentário legal. Tá, temos a picareta de volta, né? Uh, interessante. Uh, tá. Bom, a gente consegue ficar tomando hit e aí ele vai mostrar pra gente aonde é, né? A gente só precisa de coração vermelho. Quem está é de Crocket de Orb, lembra? Ah, mais fácil fazer isso. Judgment? Ou hoje... Ai, meu pé. Calma. Mano, eu tô com duas meias porque tá frio. Ai, meu pé tá doente dessas meias. Ai. Ou hoje tá frio aqui em São Paulo, hein, mano? Hoje tá frio, cara. Tá frio e chovendo. Eu não sou muito fã de chuva, não. Só do frio. Uh, explode vocês dois. Acho que o mapa inteiro revelou. Acho que o próximo hit que eu tomar, ele me mostra. Safe. Calma. Cadê o meu... Meu bagulho ficou pra trás, né? Minha runa. Uh. Meu Deus. Mano, às vezes eu acho que os bichos não vão ter ângulo pra me atacar e eles pegam uns ângulos mais impossíveis, velho. Não gostei. Não tá safe. Tem que lembrar que estamos indo pro... The Beast. Estamos a caminho do The Beast. Muita moeda. Qual a chance da loja ter alguma coisa útil? Eu diria que baixo. Aliás, cadê a loja? A gente ainda não revelou, né? Olha, mano. Cadê a loja, velho? Não tá aparecendo o mapa. Mas a loja a gente ainda não revelou. Agora elas revelamos tudo. Uh. Bom momento pra pegar Dead Onion, quando tem um monte de inimigo assim. É. Alô? Tá. Mano, meu PC resolveu estar... Quer dizer, ele tá acho que baixando, barra, instalando coisas do Windows... Não tá instalando... Enfim. Mexendo com o Windows Update. Então, assim, é óbvio que bem na hora que eu gravar o PC vai ter que fazer isso, né? Eu tô travada por causa disso. Você adora atualizar coisa quando... Quando eu não devia. Nossa, não quero. Eu quero manter meu coração vermelho. Caraca, mas tá difícil, hein? Não, vou gastar tudo em item. Não vou gastar nada em coração, não. Diploupia! Aí a gente tá conversando. Calma aí. Ok. Bom, eu não vou ficar... Eu vou ficar, né? Nossa, mano. Não podia ter... Por que que é tão longe, velho? Sai do meio. Tem que utilizar o máximo o nosso tempo. Amigo, você tem que falecer, tá? Imagina se a máquina quebrasse e eu não tivesse a obrigação de ficar voltando até aqui, né? Nossa, olha onde a sala super secreta tava. Eu nunca ia achar. Eu nunca chutaria ali. Acho que eu chutaria ou na sala grande. É, provavelmente tentaria usar na sala grande, eu acho. Solta isso. Mas é que aqui tem três, né? Aqui tem três, então talvez fosse um lugar que eu escolheria sim. Uh! Aí, assim, poderia ser algo bem melhor. Poderia ser um saco de heart. Mas, considerando a opção que eu quero doar ali, foi bom, né? Foi bom. Dá licença, você pode falecer, amiguinho. Obrigado, hein? Inclusive, eu zerei meu primeiro jogo no Force Indie, que é um jogo chamado Blake's World. Que é um jogo indie que é basicamente um Dark Souls minimalista. Eu recomendo. É da Devolver, que é a mesma empresa do... Acho que é... A Devolver publicou, né? É a mesma empresa do Enter the Gungeon. Muito bom, recomendo. Tem lá no Force Indie completo. Se não tá completo ainda, tá saindo um por dia, mas eu já terminei. Pô, Lucky Up. Eu tava segurando isso aí pra garantir que... Caso fosse uma amnésia, não me afetasse, né? Eu já tivesse achado tudo. Mas ainda bem que não é. Vou tirar as pedras do meio, porque eu não quero ficar esvarrando em pedra, não. Corre, 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 corre. Ué, não reclamaria se eu tropasse aquele HP que aumenta a speed também, hein? Não reclamaria. É, não era bem isso. Ah, tamo bem. Eu não vou voltar aí de novo, não. E eu quero manter a picareta. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Dez minutos no segundo andar, pá, deram nós, né? Cara, muito antigamente, quando eu jogasse o jogo, eu tinha mania de sempre chegar... De sempre chegar no boss rush, tipo, ruxar. Eu não explorava tudo e tal, eu tinha... Essa era a minha MPlay. Eu sempre tentava chegar no boss rush e no rush. Quebrou. Não vou comprar aquilo ali não, viu? Bom, agora a gente torce para ter... Bastante item no pacto, senão... O item do Mine vai ficar lá. Tá, é fora. Mano, eu nem lembro que essa versão azul existia. Uh, cheers up, eu gosto. Não vou usar... É. Não vou ir por aí, tá? Eu só fui por aí, só pra... Porque eu tinha a chave infinita. Vambora, né? A picareta do Mine, infelizmente, ficou. Agora só falta do... Mano, esse mod foi bem legal, né? Caraca. Mais um do me dá pra minha lista de mods úteis. Gente, vocês podem morrer, vocês têm muita vida, né? Desnecessário. Tá do meio. Pô, XL é triste, né? A gente perdeu uma loja e perdeu um pacto. Tem que sair uma mosca que atira, né? Gente, vocês podem esperar... Mano, o que que ninguém morre, né? Vocês têm muita vida. Eles sempre tinham tanta vida assim. Engraçado que esses caras, essas caveiras, eles nunca levantam. E aí, como eu tava cercado, eles tavam levantando sem parar, né? Esse jogo é espertinho, velho. Licença, mosca. Dá licença, mosca. Ok. Não gosto de vocês, não gosto de vocês. O pior que ontem, que pra vocês, vocês não é ontem. Pra vocês, é mais que ontem, porque eu tô gravando adiantado. Mas, enfim, não muda nada. É ruim quando eu... Mano, como eu não tô fazendo live... Eu faço live bem, tô fazendo live bem eventualmente, pelo menos durante esse mês. Quando eu tenho um dia improdutivo, eu me sinto muito mal. Ontem eu tava com um som meio ruim. Eu acordei com um som meio ruim. Então, basicamente, eu só gravei um vídeo... Não, eu gravei dois vídeos de Isaac. E um vídeo... Do Blake Sword, né? Que eu zerei. E postei e tal, deixei aí já programado. Mas, sim, eu queria gravar muito mais. Normalmente, eu tô gravando bem mais vídeos por dia. Era pra eu ter gravado, pelo menos, um... Um vídeo de Mine e um vídeo do Wild Frost. Então, as outras coisas estão saindo lá no Force Indie. E eu não gravei, porque eu tava com o som meio ruim. Aí, depois, eu melhorei e fiquei meio... Sabe, você fica enrolando. Já era meio tarde. E aí, eu tava assistindo live. Tava legal. E aí, acabou que eu não fiz. E aí, eu... Eu me sinto mal quando eu tenho um dia improdutivo. Gente... Gente, por que que... Por que que do nada fica 300 inimigos do meu lado? Eu não consigo entender. Por que que vocês não espalham? Olha o tamanho da sala. Dá licença, cara. Dá agonia ficar no meio de todo mundo. Cara, que esse baúzinho veio recheado. Pô, bons tempos quando tinha Death Certificate. Rock Bottom na sala secreta, hein? Bons tempos. Bons tempos. Nossa Senhora. Esses caras cabeçudos, eles são roubados, velho. Porque eles, tipo... Meio que eles têm um alcance ilimitado disso. Às vezes, eles pegam a sala inteira. Ele vai até você. Não importa onde você esteja. Ah, pisa nele. Muito chato. Cara, quanto tempo a gente vai ficar nesse XL? Ok. Saudades. Speed up, hein? Se a gente fosse mais rápido, seria mais legal. Mas a vida é triste, né? Aliás, não esquece de apoiar esse vídeo aqui também, né? Deixa o like, comenta aí, compartilha. Tá tendo vídeo diário de Isaac76 e eventuais outros vídeos aí, meio dia e meio. Olha, estamos bem aqui, né? Diz que eu acho um lugar para usar esse diplopia, estamos bem. Quer dizer, se eu achar um speed up e voar também, a gente vai estar melhor. Para de me seguir, obrigado, hein? Tá, chamo o boss. Saudade de achar um Magic Motion cagado nos cogumelos também. Dá licença, amiguinho. Obrigado, hein? Cara, agora eu vou procurar loja, né? A gente já achou quase tudo. Ah, eu não vou usar isso aí, não é nem ferrando. Porque se isso aí for uma amnésia, vou ficar 10 horas aqui. Vou só no boss e ir embora. Não, 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 nem pensar. Cara, Dead Onion aqui, né? Faz passar a laga pelos bichos. Gente, é muito bom com essas moscas. Achei mais uma pílula. Não era pílula que eu ia falar. Achei mais uma sala de itens. Achamos a loja. Ok, aceito. Aceito, aceito. Meu Deus. Beleza. É bom, mas, né? Não tem como eu não levar o Deep Poupe. Não gostei, não gostei, não gostei, não gostei. Dislike, dislike, dislike. O pior que acordar de manhã cedo, tipo... Eu não tenho muito problema com acordar cedo. Mas no frio é tão bom ficar na cama. E... Normalmente... Nossa, dois itens de espaço inútil. Normalmente... É, eu... Tá sol, né? E aí eu vejo, pô, já tem que acordar, né? Mas agora tá sempre meio escuro. A câmera tá meio escura, mas aí... Pô, vocês entendem, né? Tá frio. Tá cedo. Eu não quero acender a luz. Vai ficar muito claro. Vai doer minha vista. O cara vai demorar um pouco pra morrer. E aí, tipo, de manhã, mesmo que seja no horário que eu acordo... Já passou do horário que eu acordo, mas tá escuro, né? Porque não tem sol, porque tá frio. E aí eu acho que é mó cedo. E não é. Então, pra acordar, tá sendo um sacrifício. Oh, droga. Pegou nele, ainda bem. Uh, speed up. Gosto. Tô muito fã de ficar atrás dele, porque ele fica invocando o bicho e aí eu não enxergo. Ah, não precisa de um danozinho, né? A gente tá fraco aqui, né? Que a gente não tá fraco, fraco, mas... Faltando um danozinho aqui, né? Imagina eu vir um anjo e ter quatro itens pra escolher no anjo. Isso é legal. Ou não tem nada, né? Nada também é bom. Tem uma sala super secreta ali, deixa eu ir lá. Vai ser mais uma run que eu vou ficar chocando esse diplope e aí não vou achar nenhum lugar pra usar. Obrigado, era exatamente o que eu queria. Bom. Vambora. Só nos resta ir embora. Próximo andar a gente vai ter bastante chance de pacto. Ah, mas aí você tá me zoando, né, velho? Eu quero, dane-se. Até fica isso não é ruim. Ah, cara. Gente, eu nunca vou usar o diplope. Eu não tô enxergando os itens. E o pacto eu já tive, basicamente. Cara, por que você tá me acolando 700 bichos? O que é isso? Nossa senhora. Olha os bichos que aparecem, mano. Meu Deus. Gente, peço de dano, viu? Nossa senhora, velho. Cada bicho é uma tristeza. Meu Deus. Tentar fazer o death list, né? Porque, assim... Ah, e eu ganhei uma pila e um lugar que eu nem consigo pegar. Cara, olha os inimigos, velho. Não dá. Esse death list eu gostei, quando só tem um inimigo. E aí, você vai ficar desviando mesmo? Vai ficar dando um espacinho do faker? Ah, como que encostou, cara? Que mentira. Meu Deus. Eu ganhei shot speed. Não invoca bicho. Ah, mesma coisa se falar. Invoca 30 bicho. É, aí já não tem como, né? Ah, bem. Foi mentira. Se ele invocasse bicho, eu não devia contar pro death list. Isso aí é roubo. Os corações azuis estão acabando. Eu tô caindo da cadeira. Mano, eu tenho o Diploupia e Dice Shard, velho. Como eu tomei esse dano? Ah, e não consegue... Tem um jeito de eu fazer uma ponte com isso? Eu não sei. Imagino que não, né? Mas eu sempre tento e esqueço que não dá. Meu Deus, que... Tá, é o efeito do trinket que a mãe pisa aleatoriamente. Que susto. Porque o nosso trinket pode dar efeito de qualquer trinket. Inclusive seria um bom trinket pra usar com rock bottom, né? Quebra? Não! Vamos na loja primeiro. Mas como que você não morre, cara? Não é possível, mano. Um bilhão de vida. Só porque eu não tenho dano você não morre? Não entendi. Caraca, não morre nunca. Você também é chato atacando sem parar, né? Caraca, nossa situação aqui tá triste demais, velho. Que isso? Bom, chave não vai faltar tão cedo. Ok, isso é importante. Podia jurar que ia ter um boss aqui. Pior que essa moonbox ia ser bom, hein, mano. Essa moonbox ia ser bom, velho. Mas como é que eu vou usar se eu não tô nem enxergando os itens? Né? Não tem como. O host pepper é excelente. Calma. Calma. Caraca, saiu logo quatro seguido. Ah, isso aqui vai ser impossível. Death list aqui não tem como não. Pô, se essa aranha me desse dano, um dead onion, eu desistia do vídeo. Pô, ainda vou ganhar um cubo de carne ainda. Mas você é chatinho, hein, cara. Bora, tô com essa paciência, não. Para de sumir. Meu Deus do céu. Shot speed enorme. Foguinho, não. Foguinho, não quer não. Foguinho. Ghost pepper. Não, nada. Ah, beleza. Quando ele morreu. Toguei dois de range, é isso? Obrigado, hein. Ok. Eu acho que teve a super secreta que eu não entrei, né. Que eu tomei hit no boss e aí revelou depois. Ah, sem mapa. Ok. Obrigado, hein. Dunk Jeeps. Ah, legal. Bacana. Realmente eu tô bem forte pra fazer Dunk Jeeps. Realmente, obrigado. Dunk Jeeps sem mapa, tendo que ir pro The Beast. Caraca, mas não sai um foguinho no inimigo, né. Só sai foguinho quando não tem ninguém. Imagina falecer, né. Para de desviar, obrigado. Ok. Caraca, eu fiz o Death List, né. Mesmo que não tenha me dado basicamente nada. Me deu duas bombas. Quer dizer, me deu uma bomba a mais, né. Pô, parece um item aí, velho. Na moral. Um itemzinho só, velho. Um itemzinho só, velho. Custa nada. Meu Cristo amado. Tá, isso aqui não é difícil. É chato. Só demorado, desnecessariamente. Olha onde o baú spawna. Efeito de status dobrado. Eu não tenho efeito de status. Quer dizer, a aranha tem, mas... Dá licença. Meu Deus. Gente, vocês nunca fazem essa bolota. Por que que você... Cara, acho que eu nunca vi eles atacarem três bolotas. Assim, eu nunca... Mal vejo eles usarem uma. Uh, o foguinho salvou. De novo, cara. Meu Deus. Não, falece. Pelo amor de Deus, falece. Não, tô indo pra catedral. É, o boss tá aqui, mas né? Não achei a cabelo marcada. Nossa, essa sala é horrível. Essa sala é horrível. Nossa, olha o trinket que o jogo me deu, velho. Nossa, essa sala é horrível. Não tem como. Ah, na moral que teve minipim. O minipim apareceu e estragou minha death list. Ah, os bichos se explodiram do nada. Não fiz nada. Entendi. Os bichos se auto-explodiram. Cara, mas é um azar, né? Eu tava com o efeito do trinket quando tava mandando explodora e aí eu não consegui doar pra carinha. Tá. Nossa, o da esse shard tá... Meu Deus, me perdi. Calma. O boss não tava por aqui? Que? Calma, onde que o boss tava? Nossa, eu tô muito perdido. Calma. Calma. Tanto faz. Tanto faz. Mano, um itemzinho pra eu usar. Aí, que está de brincadeira. Não tem nada. Não tem nada. Ai, que estresa, velho. Esse andar sem mapa, velho. Meu Deus do céu. Tô andando igual idiota aqui pra todo lado. E não lembro de nada que eu achei. Se eu achei algo. Eu achei a loja só, né? Eu achei sala de item? Eu acho que não. É a loja ali. Ah, bacana. Bacana. Nada. Dane-se o Death List. Não vou ficar tomando dano pra... Pra tentar fazer na ordem. Eu sinto que o jogo quer matar com esses trinkets. Eu não vou usar aí. Não. Agora eu vou segurar mais. Qual a coisa a gente usa no... Na sala de item do próximo andar, né? Bom, agora a gente tem que achar o início. E eu tô mais lerdo ainda. Achei. Qual a gente usa nessa sala de item, né? Que no caso a gente vai usar na próxima pra gente enxergar os itens. O que é isso, hein? Falece, pelo amor de Deus. O bicho é imortal. Falece, sai do meio. Para de me seguir. Que agonia de ficar me seguindo. Pelo amor de Deus. Me larga, velho. Vai com o que eu faço. Agonia desse bicho me cercando. Meu Deus. Que coisa ruim. Esse bicho me cercando, velho. Me dá agonia demais. Meu Deus. Como é ruim ser fraco. Tô colecionando chave. Se eu tivesse um de dano por cada chave, a gente tava fortíssimo. Bom, próximo andar a gente olha isso aí. Bacana essa sala, viu? Bacana. O portal... Ele ignorou o fogo. Falou dane-se, eu ignoro o fogo. Porque passou nele. Pode falecer? Gente, a gente tá muito fraco, tá? Não sei se vocês perceberam isso. Vocês não perceberam, eu falo. A gente tá fraco. Por que que tá caindo um monte de chave, né? Eu não sei. Tinha 18 chaves e 2 bombas. Mais uma chave. Ah, tá uma... Ou ele me dropou dano. Ele me deu 1 de dano. Apareceu 3, porque acho que ativou algum trinket no boss ali. É... Porque eu tô com trinkets aleatórios. Mas ele me deu vida e dano. Caraca. Gente, pode parar de multiplicar aí. Obrigado, hein? Estava me cercando ali. Uh, bom. Um pouco tarde. Bem tarde. Mas, bom. Uh, bom também. Agora... Estamos finalmente conseguindo coisas, né? Um pouco tarde. Um pouco tarde. Um pouco tarde. Um pouco tarde. Queria muito acertar ele. Susto, cara. Range up, não. Tudo essa health up, não. Meu trinket dropa coração azul. Prestei espaço. Cara, eu consegui mais um de dano por causa do death list. Pô, o death list já que era impossível, né? Porque eu tinha que matar aquele cara primeiro. Senão, eu não conseguia matar ninguém. Bom, é agora. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Que porcaria, velho. Nossa senhora. Antes eu tivesse pego o fantasma. Pô, mas o... O marco foi muito bom. A gente finalmente teve dano. Igual que, tipo, no... No andar passado, né? A gente pegou, tipo... Do nada, a gente pegou vários itens bons. Em sequência, no mesmo andar. Se a gente conseguisse mais sorte, seria bom, mano. Isso aqui é bom. Caraca, pode parar de pular um segundo a sua vida? Nem startou a sala, os três pularam. Ok. Por que que não deu o death list? Eu matei na ordem, não matei, não? Entendi. Eu tô perdendo vida, não tô gostando. Ah, é porque a máscara morre. Não, mas... Lá só tinha uma máscara. Amigos, dá licença, pelo amor de Deus. Que isso? Ah, não vou matar não, muita gente. Vou matar em ordem. Vou tomar hit. Ah, mano! Você tem que deixar o corpinho mesmo? Eu não podia morrer direto. Tava cercado. Caraca, eu quebrei cinco caveiros, não tinha nada. Gente, eu não tô gostando de perder a vida, não, viu? Não tô gostando nem um pouco. Você precisa confessar seus pecados e se tornar salvado. Deixe sua luz dentro de você, limpar sua alma. Você está louco. Você está atacando isso. Gente, pelo amor de Deus, velho. Eu tenho dois de sorte ou menos setenta? Um foguinho nesse cara. Ok. Olha isso, velho. Quão longe essa cabeça dele vai. Frase estranha, mas é a realidade. Mano, não é possível. Como que aquilo ali me acertou, velho? Que bagulho surreal. O universo conspira pra dar um hit, velho. O que é isso? Não, não é possível. Meu Deus, velho. O bagulho me deu a Ipiqueque. Não é possível, velho. Se eu dropar, eu perco a Ipiqueque? Perco, ok. Então tá safe. Se ele me der alguma coisa ruim no boss, eu dropo. Caraca, o universo tá conspirando pra me acertar, cara. Não é possível um bagulho desse. Aê, boa. Finalmente saiu o foguinho, né? Olha o dano que... É aí, não tinha como. Ok. Eu não vi muito bem os status, mas acho que a gente saiu no lucro. Se você me der um Hp Up, você já tá... Sim, já tá excelente, já. É isso aí. Com certeza não é um Hp Up, viu? Tem que falar isso, que isso não é um Hp Up, definitivamente. Caraca, não acaba, não? Meu Deus, ele quase invocou bicho em mim. Não acaba, é infinito. É infinito. Nossa, dá licença. Mano, não acaba, não acaba, não acaba. Bugou. Caraca, demorou muito. Esse 1 minuto foi 10 pra mim. Eu não vou perder vida nesse baú. Nossa, é o Death List nessa sala impossível. Ai. Uh, o Lucky Up é muito bom pra gente, velho. Cada Lucky Up faz muita diferença. Ok. Vai fora, carinha. Ok. Nossa, o jogo me deu o Libra aqui. O que eu deixaram pra ele, né? Claramente não era o Lucky Coin. Amigo, pelo amor de Deus, um foguinho, Cristo amado. Pelo amor de Deus, velho. Qual a chance disso, velho? Meu Deus, velho. Que raiva, mano. Eu tô tomando um hit porque eu sou azarado. Caraca, sai um foguinho, velho. Nos inimigos difíceis não sai um foguinho. Caraca, velho. 3.15 de sorte. Quase 5 de tears e não sai. Usa. Aliás, né? Tá assistindo o vídeo até agora. Não esquece, deixa o like aí, comenta, compartilha. Tem vídeo novo todo dia às 7h30 de Isaac e vídeos aí eventuais meio dia e meio. E se inscreve no Force Indie, meu novo projeto. Jogos indies variados todo dia. Estamos fazendo também uma série de mine lá. Então dá uma olhada lá, velho. Apoia o novo projeto aí. Um em busca do sonho, velho. Que é ter um canal de jogos variados. É, eu queria uns dois soul hearts e já tava bom pra mim. Pô, essa run me cansou, velho. Cara, que run ruim, velho. Nossa, agora a gente tá fortinho, mas nossa... Essa run já me cansou, velho. Run muito ruim, velho. HP? Podia me dropar outra coisa, né? Tudo bem. O amor de Deus, gente. Cara, imagina se esse C-section ativa no... Volta aqui, ladrão. No boss, hein. Ok, aceito. Ah, beleza. No bicho, que é bem fraquinho, você ativa quatro vezes seguidas. Tá, vambora. Chegamos. Com muito sacrifício. Não. É, isso aqui com certeza não vai ser muito útil, viu? Tenho que falar que não vai ser muito útil, não. Uh, é um bom... Vai ficar com o mesmo efeito? Uh, pegamos um bom efeito, mano. Meu Deus, me cercaram. Eu ia falar já, né? Eu ia falar. Cadê, né? Cadê os foguinhos? Aê, boa, 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 boa. Boa! Calma. Caraca, você não quer... É reto comigo, você não quer aparecer, né, ladrãozinho? Caraca, o cara só apareceu em cima, longe de mim, pra eu não acertar ele. Boa. Sai fora, mosca. Cara, Ghost Pepper salva muito, velho. Vamos lá. Ai. Boa. Nossa, no começo dessa ramp, eu sei que a gente ia perder, velho. A gente ficou... Ai, bateu no Mickey, perdão. A gente ficou muito tempo com... Com pouco dano, velho. Pode não, safado. Tchau. Tchau. Vamos embora, The Beast. Segura. Ai. 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 E tem três olhos na tela, né? Demorou, mas eu fiquei fortinho, mano. GG. Nossa, eu nem reparei o trinket que eu tava ali, velho. Vocês repararam? Eu não reparei o trinket que o meu... Eu não reparei qual item meu trinket virou. Mas é isso. Espero que você tenha curtido. Deixa o like, comenta e compartilha. Vídeo novo todo dia. Vídeos diários de Isaac 7 e meia. Vídeos aí de outros jogos, eventualmente meio de meia. Se inscreve aí no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E tem apoio no novo canal. O Force Indie deve estar aparecendo aí na tela. Jogos indies variados nele todo dia. Tá tendo também nossa série de mine lá. Então apoia lá. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.